Deputada, o PT completou 35 anos na última terça-feira e há um discurso sobre a mudança do partido, voltar para as origens, como a senhora falou há pouco no jornal Enfoque. Queria que a senhora detalhasse um pouco isso, como se dessa volta às origens, esse retorno à esquerda do PT. Olha, no momento que você estava entrevistando, nós estamos nos preparando para fazer uma reunião ampliada no Diretório Estadual, justamente para discutirmos esses rumos. Mais do que nunca, é preciso resgatar os motivos pelos quais nós criamos o Partido dos Trabalhadores em 1980. Os movimentos sociais, a transparência em tudo o que se faz e principalmente o compromisso ideológico com a classe média, com os setores menos abastados da sociedade. Eu acho que isso já está até atrasado, o presidente Lula, ex-presidente Lula tem falado muito sobre isso e nós estamos nos renovando e aqueles que estão no partido, desde a sua fundação, como é o meu caso, desde o Colégio Sion, nós temos obrigação de trazer essa trajetória anterior para que as nossas raízes sejam mais fortes do que os erros que nós temos cometido. Temos acertos, continuo achando que o PT é o partido que mais fez pelo Brasil em termos de saída das pessoas da linha da miséria, mas temos que continuar fazendo avançar a estrutura interna do partido para que melhores dias possam vir, especialmente para nós do Partido dos Trabalhadores, dentro das instâncias partidárias. Tchau, tchau.